Jovem é preso apontado como integrante do Comando Vermelho, que vinha fazendo pichações nos muros de residências na região do Verdão, aqui na capital. Com ele foi apreendido um adolescente e 13 porções de maconha. As informações com José Porto. Vamos por! Em mais uma etapa da operação, ordem pública, policiais militares conseguiram prender um outro suspeito, um criminoso, acusado de fazer várias pichações nos bairros Cidade Alta e também em Verdão, em Cuiabá. Foi preso esse homem aí, que é o Tiago Alexandre de Souza Silveira, mais conhecido como Tiaguinho. Ele foi abordado em uma das ruas do bairro e a polícia localizou com ele 13 porções de maconha mais balança, de precisão, e possivelmente ele estava lá pelas ruas vendendo entorpecente. Ele seria um dos principais suspeitos de fazer lá as inscrições da sigla de uma organização criminosa, desafiando os maladores da polícia no bairro Cidade Alta e também no bairro Verdão. A polícia, depois de conduzir aí vários criminosos, pessoas que faziam apologia ao crime também, difundindo essa ideia de facção criminosa, também chegou até esse jovem, que acabou preso justamente não só pela questão das fichações, mas também pelo crime aí de tráfico de drogas. Nas imagens do Hélder Gomes e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto para o Cadeia Neves.